Esse é o nosso telefone. É foto ou o que? Eu tenho que ver o meu celular. É o meu celular. Esse aqui é o nosso Jardado. Aqui é o meu celular. 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 Dayouzinho Tipo seu granchinho Sim, bota aí ele. Pode fazer meu dores? Eu estava troz�inho. Pais. Pessoal Aqui é meu grupo de um dia está quento trajo aqui Mas está bom. A gente vai pelo Jarduzinho Brother Saqueira Vai eu? Vai! Papai, papai?